olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia tá que ele é composto com 19 carreiras para fazer um desenho tá bom ele é múltiplo de 41 mais seis eu vou fazer aqui 41 mais 41 mais 41 lá no final eu acrescento mais seis correntinhas extras ok eu aqui pra começar vou fazer uma duas três correntinhas para virar um dois três quatro aqui na quinta correntinha um ponto alto uma correntinha por um ano seguinte um ponto alto uma correntinha por um no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas popular 123 aqui no quarto um ponto baixo 123 aqui no quarto um ponto baixo 123 aqui no quarto um ponto alto alto um ponto 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 baixo eu vou repetir essa argolinha sete vezes ok então aqui ó eu fiz uma duas três quatro cinco seis sete argolinhas tá então aqui a seguir faço uma duas três correntinhas por 123 aqui no quarto vou fazer um ponto alto uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto e aqui no na última correntinha eu faço um ponto alto ok então aqui ficou a primeira carreira a seguir eu vou fazer três correntinhas vou virar aqui no ponto seguinte eu faço um ponto alto aqui uma correntinha aqui no ponto alto eu vou repetir o ponto alto uma correntinha e aqui no ponto alto faço novamente um ponto alto ok vai ficar assim tá bom aqui no começo e no final sempre vou fazer da mesma forma tá então aqui vou fazer uma duas duas três correntinhas ouvir aqui ó na argolinha seguinte vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto uma correntinha na argolinha seguinte um ponto alto novamente mais um ponto alto duas correntinhas na argolinha seguinte um ponto alto 23 pontos altos uma correntinha na argolinha seguinte um ponto alto agora vou repetir ao contrário uma correntinha na argolinha seguinte fazer três pontos altos duas correntinhas na argolinha seguinte dois pontos altos uma correntinha na argolinha seguinte dois pontos altos faço uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir os pontos altos pontos aqui eu tenho um ponto alto fazer ponto alto uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto uma correntinha e aqui eu vou terminar com dois pontos altos um e aqui no último mais um ponto alto então essa é a segunda carreira tá bom é ficar assim ó então carreira 3 aqui eu adiantei porque a mesma coisa tanto aqui no começo como aqui no final sempre vai ser assim tá bom então aqui continuando uma duas três correntinhas vem aqui no ponto alto e vou repetir um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto um ponto alto uma duas três correntinha vou vir aqui onde tem um grupinho de três pontos altos tá então aqui no primeiro eu faço um ponto alto aqui no seguinte eu vou fazer dois pontos altos nesse mesmo lugar e aqui no seguinte um ponto alto duas correntinhas aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto duas correntinhas e agora vou repetir tudo novamente aqui tá ao contrário aqui no seguinte dois pontos altos no mesmo lugar e aqui um ponto alto uma duas três correntinhas vou pular esse grupinho de dois vou vir aqui no seguinte e vou repetir um ponto alto para cada ponto uma duas três correntinhas e aqui vou repetir tudo novamente a mesma coisa ok carreira quatro aqui eu adiantei e a seguir eu vou fazer uma duas três correntinhas vou dar uma laçada vou dar uma laçada e vou vir aqui nesse grupinho de quatro pontos altos tá então aqui no primeiro ponto alto vou fazer dois pontos altos nesse mesmo lugar aqui eu vou seguir fazendo dois pontos altos para cada ponto tá então aqui vou ficar com oito pontos altos ok ok aqui assim feito isso uma duas três correntinhas ouvir aqui ó entre um ponto alto e outro vou fazer dois pontos altos então agora é só repetir ao contrário uma duas três correntinhas aqui vou fazer dois pontos altos para cada ponto 2 aqui no seguinte mais dois ficando com quatro aqui no seguinte mais dois ficando com seis aqui no seguinte mais dois ficando com oito faço as três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente tá ponto alto correntinha ponto alto correntinha e termina com dois pontos altos pontos altos carreira cinco então aqui eu já adiantei tá então aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas ouvir aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato e vou repetir isso até o final então aqui no seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato novamente aqui aqui eu vou ficar com quatro pontos vou voltar a ficar com quatro pontos tá assim ok ok duas correntinhas eu venho aqui nesse espaço eu vou fazer um ponto alto 23 pontos altos uma correntinha aqui no ponto alto passo um ponto alto aqui no ponto alto um ponto alto então agora é só repetir novamente uma correntinha uma correntinha aqui nesse espaço um ponto alto 2 3 pontos altos duas correntinhas e aqui vou fazer o ponto alto sem terminar no seguinte ponto alto sem terminar aqui eu vou repetir novamente 2 aqui novamente 3 e aqui novamente 4 faço as três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa carreira 6 aqui eu adiantei tá uma duas três correntinhas agora vou fazer assim ó vou pegar aqui o primeiro ponto passo um ponto alto sem terminar aqui no seguinte mais um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar tá agora tá agora eu arremato todos de uma vez só ok uma duas três correntinha então aqui no primeiro ponto alto fazer um ponto alto aqui no seguinte faço dois pontos altos e aqui no seguinte um ponto alto ok duas correntinhas entre um ponto alto e outro vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto então agora é só repetir ao contrário ok exatamente igual da mesma forma que eu fiz aqui eu vou fazer aqui também vou fazer a carreira 7 tá aqui eu adiantei uma duas três correntinhas vou vir diretamente aqui ó tá então aqui eu vou fazer dois pontos altos para cada ponto então aqui dois aqui no seguinte mais dois ficando com quatro aqui no seguinte mais dois ficando com seis aqui no seguinte mais dois ficando com oito o ponto alto a mesma coisa que eu fiz aqui no ponto alto a mesma coisa que eu fiz aqui tá bom uma duas três correntinhas aqui eu vou fazer assim ó um ponto alto para cada ponto ok olha só então aqui é o seguinte aqui eu fiz dois pontos altos entre os pontos altos aqui eu fiz um ponto alto para cada ponto aqui eu fiz dois pontos altos entre os pontos altos então agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto intercalando assim tá bom aí o desenho vai ficando diferente aqui na parte do meio ok então agora é só repetir aqui a mesma coisa tá faço as três correntinhas venho diretamente aqui nesse grupinho de quatro pontos altos e vou repetir dois pontos altos para cada tá ficando com oito pontos aqui e terminou com três pontos é três correntinhas desculpa três correntinhas e fazendo aqui a mesma coisa tá tá